A psicanalista Marli Terravede é uma das idealizadoras deste congresso que acontece em São José do Rio Preto e é uma preparação para o Congresso Nacional de Psicanalistas que será realizado em junho em Belo Horizonte. Chamo Estranho e Confidências que é o mesmo tema do Congresso Brasileiro de Psicanálise desse ano em Belo Horizonte em junho. Não só a formação de profissionais que atendam com qualidade, é uma coisa muito importante para a saúde mental, dos pacientes que ele vai atender, mas a psicanálise também visa ajudar famílias, ajudar crianças, ajudar instituições e uma coisa ligada à cultura também. A gente espera que a gente possa ter eventos culturais. Por exemplo, nós vamos começar um evento de cinema e psicanálise. Nós já fazíamos, mas vamos agora fazer melhor isso pelo GEP. Quando começar, eu aviso vocês. Jornada Missão de Vida com Luciana Martins e Paulo Júnior para a Rede Vida de Televisão.